Hoje a gente vai fazer algo novo, meditar com uma diferença. Sabe, o conhecimento, ele vem em opostos. E você vai fazer algo no qual a gente vai criar um esforço e aí experienciar o sem esforço. Por exemplo, eu vou dar um exemplo simples para vocês. Imaginem que eu quero dizer K, eu estou tentando dizer K, eu vou dizer K, mas eu não vou, na verdade, dizer K. Sabe, eu estou tentando dizer K. Há um esforço para dizer, mas não vai acontecer. Da mesma forma, eu só estou fazendo um esforço para levantar, mas eu não vou me levantar. Essa intenção em mim de, ah, eu quero me levantar. Muitas vezes a gente tem intenções na nossa mente e que isso não vira ações, não se traduz em ações. E essas são as horas que a mente experiencia uma certa dicotomia, uma confusão. E se for mais profundo nesse estado de confusão, você vai encontrar essa calma, onde a mente se encontra com a sua própria fonte e a meditação começa a acontecer. Não pensa que é só as pessoas inteligentes que podem meditar, né? Até os confusos, os tolos, eles também podem meditar. Porque a meditação é a base da nossa própria existência. Como quer que você exista, feliz, infeliz, confuso, claro, em todas as situações, você pode transcender e você pode chegar nessa fonte que você é. Sim? Agora, vamos nos sentar com a nossa coluna ereta. Fechamos os olhos. E agora a gente vai tentar dizer com alguma letra, alguma sílaba, mas não diga. Por exemplo, o A ou o Ká, você está só tentando dizer, mas você não vai dizer a letra. Note a sensação que está criando. Você está querendo dizer algo e você não está dizendo. Tome uma inspiração profunda e deixe ir. Agora você pode contrair o seu rosto e contrair todo o seu corpo. Mantém, tensione, mais tensão. E você deve deixar ir. Agora você deixa ir em contraste com essa tensão, você pode dar valor ao relaxamento. Note que o conhecimento, ele vem no contraste. Tome consciência de todo o seu corpo nesse momento. E mais uma vez, tensione o seu corpo. E deixe ir. E agora, mentalmente, pense em dizer, A ou Ká, ou qualquer outra letra. Vamos manter o A ou Ká. Não precisa dizer, mas você está tentando dizer. E note que a própria tentativa, esse esforço da tentativa, E deixe ir. E deixe ir. Relaxe. Mais uma vez, tente dizer outra letra. E deixe ir. E agora, tenha a intenção de se levantar. Se levantar do seu assento. E note o que está acontecendo. Essa intenção de eu quero me levantar agora do meu assento. Toda essa energia vai para cima. Desafiando a força gravitacional. Mas não se levante. Só tenha a intenção de se levantar a qualquer momento. Esteja preparado para se levantar. A preparação de estar levantado, na qualquer momento, você pode se levantar. E deixe ir. Deixe ir a tentação. Você não vai se levantar. Mais uma vez. Faça esse exercício de querer se levantar. A energia está se movendo para cima. A partir dos seus quadris, para cima. Você está querendo se levantar. Seu corpo se torna mais leve. Essa intenção de se levantar. Empurra a sua energia e o seu corpo para cima. Leve a sua atenção para o topo da cabeça. E deixe ir. Deixe ir. Deixe ir todas as suas intenções neste momento. E deixe ir todas as suas intenções. Você pode ver uma onda de relaxamento entrando na sua mente e corpo. Pode parecer um pouco estranho. Pode parecer um pouco estranho, mas não importa. Esteja aí. Essa consciência está se dissipando em todas as direções. Esse fazedor que está em você está se dissipando e se movendo em todas as direções. Deixe ir todos os seus esforços. Como um vapor invisível de água na atmosfera. A nossa mente está se dissipando em todas as direções. A nossa mente está se transformando em todas as direções. Qualquer desconforto que você possa estar sentindo em qualquer parte do corpo, apenas deixe estar. Essa consciência universal ou mente, ela pode dissolver qualquer tensão em qualquer lugar no seu domínio. Deixe que ela tome conta disso. Deixe que ela tome conta disso. Ter tensões, são sensações acumuladas. Apenas deixe ir. Apenas deixe ir. Deixe que se dissipem. Discipe toda a consciência e conhecimento. Alguém vendo, experienciando, sabendo das coisas em você, deixe que isso também se dissipe. A mente que está tentando saber, entender ou experienciar, deixe que essa mente se dissipe. Deixe que a mente se expanda, se dissolva, desapareça. Até mesmo esse esforço, a gente não faz. Deixe ir. Deixe ir até mesmo esse esforço. Simplesmente deixe ir. Deixe ir o esforço para dissipar. Neste ponto, até mesmo conhecimento é tensão. Deixe estar e deixe que se dissolva. Ainda que haja alguma tensão, apenas deixe estar. Não tente se livrar dela. Deixe estar. A consciência é como um oceano. Pode se dissolver, dissipar, qualquer tensão. Apenas esteja. Amém. 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 Meus pensamentos vierem, deixe que venham. Qualquer sensação que surgir, deixe estar. Deixe que tudo esteja. Amém. 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 Tome consciência do seu corpo e do ambiente. Deixe um grande sorriso no rosto e inspire. E expire. E se você quiser, continue por mais alguns minutos. Você pode fazer. Se sentir vontade de se deitar e esticar as pernas, você também pode fazer.